Música Zimge muriga onda zaareta Zigamije terambire Ritanji zividu kichije Harimi mishenga minini Igamije guanga na Noku Zahuri vichii Visa ngao vitanji yoku iwasiriguanu vutayu Noguanga na nitivazo chisuri Ivibyosa vigakorgua Agamiji terambire Rijaba turaj Ikaze mutiga niro Munga mungi vidu kichije Nikuri radio sarusi kuminongwa minongo chenda na kari ngui Nijana narimgeni bichichenda FM Kulente arnaete ni waesha tu Akadomo sarusi, akadomo yuara Akadomo acha, akadomo rawa Na okuriti unini Ni radio sarusi, radio yabos Nichigani romutegurirgwa na anje Iverujir Ikaze Radio sarusi Nje uko nye wana nadirajirikuja nyumba Tangari radio navuga kwa rinhanga ruger Koni radio, ivugi nguru Uko zikuye kufugu wa mungu Gawi tanga za makuru Professionally Munga bakura neza chani Munga bakura neza chani Munga bakura neza chani A CIDADE NO BRASIL 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 A parte superior do processo de conservação, a uma base de água, um segundo os ores de conservadores, as próprias de conservação de conservação. Em possível, ele se vence com a conservação de conservação do Evangelho. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. ... ... ... ... ... ... Então, o que os terem que nesse período, também se quer no que ele seja. Quando você está aqui, se aplicar uma vez mais alta, um alívio que está emaya. Ele é que ele fica de forma como ser, uma alívio que está emaya, porque ele não está emaya. ... ... ... ... ... O que é isso? Quando os atalhos ainda estão tendendo a crescer, isso torno aoCI. Mas o corpo em umiro de terremoto é um filho de caranguana, mas ele não poderia tristir o que aidade de um homem. A maior parte do que realmente não conseguem ter feito. Tem uma parte do grupo é grande, porque o grupo é forte. Eu nãoo? Quem sabe que é uma tarefa? Os posicionais pesquisas em um lugar nascimento. Nós temos a comunidade do Uruguay, a minha família, a família, na comunicação da Unidad Unidade, O que é o que é o que é? E aí 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 E aí